E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Galera, é o seguinte, tem essas ranqueadas lendárias, eu nunca joguei, então eu decidi testar elas, né, pra ver como é que funciona, pra saber mesmo, né, sei que só pode 4 horas, né, eu botei em preencher, qualquer lane que der aí vai dar certo mesmo, então, vamos lá, partida iniciada, eu caí top, né, e uma coisa que eu reparei é que eu só posso jogar com os campeões que eu tenho mais tria, né, eu não sabia dessa não, velho. Aí eu só tenho de timo, panteão e kenny aqui no top, então, eu não quero ir de panteão, então eu vou de timo. Como o cara vai escolher ali uma fiora, né, eu vou tirar essa errorzinha das minhas runas e vou colocar o aperto dos mortos-vivos, pra ter mais sustain, porque já que aqui é só quem sabe, né, quem tem maestria com boneco, então a fiora também vai ser um campeão que tenha maestria, né, então o cara deve ser bom. Caramba, gente, já que todo mundo tem maestria, deve ser uma gameplay bem louca, né, todo mundo sabe, ou não, eu tô enganado. Galera, de já eu peço pra você deixar o seu like, por favor, né, e você que não é inscrito, se inscreva e vamos lá pra essa gameplay que não é de jungle, como vocês são acostumados, mas eu vou ensinar o que eu sei de timo. De cara, eu já coloco a pink aqui, a fiora vai aparecer, né, e no que ela aparece eu começo a pokear ela. Um pouquinho que eu tiro de vida aqui já ajuda muito, cara, ajuda muito mesmo. Olha o jogo travando. Ó, de cara eu tô marcado aqui, né, e a marca dá pra estourar de frente. Então, quando eu vejo que ela vai entrar no mato, eu dou uma recuada, ó, porque aí a marca some, entendeu, toda vez que a gente fica um pouco distante da fiora. Aí ela já nasce pro outro lado e é mais difícil da fiora estourar. Eu vou esperar porque eu não tenho necessidade de puxar a rota, quem tem necessidade é a fiora, né, pra farmar. Eu posso farmar muito bem paradinho aqui, ó, de boa no safe. Então é o que eu recomendo você fazer. Fica no safe, ó, dá o last hit e quando a fiora se aproximar pra farmar, aí você pokeia, ó, aí, parte pra cima. O rolamento eu recomendo você pegar ele de segundo skill logo, entendeu, em vez de ficar invisível. Justamente pra você dar essa calteradinha na fiora, principalmente quando ela tiver aquela skill que dá o stun em você, certo? Aí agora, ó, tô aqui, não vou bater mais, vou continuar frisando. A fiora fez que a base, ó, eu já sei essa estratégia aí, ela faz que vai base só pra eu puxar pra ela farmar safe debaixo da torre. Porém, eu vou puxar, ó, essa catapa aqui, vou fingir que eu vou pra ali, certo? Já fico invisível e volto, pra quê? Pra eu poder pokear ela. Eu não vou usar incendiar porque ela tem aquela skill, ó, e se eu usar, não tem... o incendiar não pega, tá ligado? A fiora foi base, não conseguiu farmar direito, né? Foi base, aí eu aproveitei e puxei a rota. Antes de base, você puxa logo a rota toda, entendeu, pra ele perder mais uma wave lá. Aí voltei base pra fechar a máscara assustadora, porque a gente vai fazer o cria-fendas. E galera, a fiora ficou bem recuada nesse game, eu não deixei ela farmar de jeito nenhum, fiquei pokeando assim, ó, desse jeito. Aí aqui, eu só tirei a vida dela, recuo, porque eu sei que o Caim vai matar, não é possível que ele não mate, né? E aí a gente vai só pegar algumas casquinhas e voltar base de novo. Mas aí é que tá, quando você for voltar base, você deixa os cogumelos assim, ó, perto da torre do inimigo, pra impedir que as tropas avancem. Ó, eu já vou botar outro aqui, certo? Por quê? Porque eu vou base e isso impede a fiora de passar do meio da lane, ela não pode passar do meio da lane, entendeu? Comprei o cria-fendas, olhei a minha rota, né, e percebo que os cogumelos foram estourados na wave de Minions inimiga. Então, mesmo a fiora puxando a wave de Minions, ela não vai ter uma wave boa pra ela focar a minha torre, entendeu? Por isso que na hora que ela chega, ó, termina a wave de Minions, ela não avança. Aí eu já desci, né, pra ajudar aqui no dragão, a gente vai ficar bem de boa, aí agora é o que tá. Eu não preciso ficar batendo no dragão aqui, eu vou zonear os caras, ó. Tô de olho na Evelyn o tempo todo, pra ela não chegar perto do dragão. A gente zoneou, dragão feito, agora é descer, né, pra contestar aquele arauto lá que a fiora tá fazendo. Ela tá muito fraca, cara, muito fraca mesmo, que ela tá apanhando pro arauto, velho. O resultado é que a gente chegou, foqueei, né, não vou pegar o abate, porque o Caim flechou, usou tudo aí, foi pra cima do caboclo. Mas, pegamos o arauto, eu peguei uma assistência, a Evelyn tentou ali alguma coisa, não deu certo. Aí, ela saiu com pouca vida, e eu vou tentar dar a volta aqui, gente. Eu vou mostrar uma coisa aqui, que eu não sei se vocês sabiam, né? Mas, se você ficar invisívelzinho, e você entrar entre as duas fendas das torres, ó, você pode passar aqui tranquilamente, viu? É bonitinho, né? Aí, eu ia pegar a Evelyn aqui, ó, eu vi até os espinhos dela, mas ela conseguiu pegar a distância, eu ia até roubar esse red, velho, mas não deu certo. Bom, voltei base, agora eu já tô começando a fazer o meu dente de Nashor, né, pra gente pegar mais velocidade de ataque. Por quê? Porque, como a gente tá de criar fendas, o foco é um pouco mais na nossa passiva, né, que dá esse veneno. E a passiva é no ataque básico, então, mais velocidade de ataque é melhor pra gente. Perceba que sempre quando eu limpo a wave, eu deixo os meus cogumelos na lane e saio dela, entendeu? Porque não tem necessidade de eu ficar muito tempo na lane, não. Só limpa a wave, deixa os cogumelos pra wave não avançar, e vaza. Aí, eu desci, né, porque a Fiora já tava chegando, ela já está a torre passiva dela, porém tá pro outro lado. Eu mostrei a maestria aqui só pra iludir o caboclinho. E a gente parte pra cima, porque eu já tô com o cria-fendas e muita velocidade de ataque, cara, ela não ganha não. A bichinha velha tá fraca, coitada. Ó, eu fiz o red, certo? E eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço, que é botar os cogumelos aqui, ó. Desse jeito ali, ó, eu coloco vários, porque essa é uma passagem muito principal no jogo, cara. Direto alguém tá passando aí, seja recuando ou seja vindo pra atacar. Então, pode confiar, deixa uma armadilha sempre ali, porque você vai ver que alguém vai passar lá direto. Como eu disse, ó, a Fiora apareceu ali, ela deveria tá digitando alguma coisa, eu não sei. Eu parti pra cima dela no ataque básico mesmo, porque o cria-fendas, ele dá esse poder, né? Fora o dente de nacho, e ela até parou ali. Aí, eu fiquei na dúvida, cara, será mesmo que o cara tem maestria com boneco, velho? É estranho isso aí, tá estranho. Vou ter base pra fechar o rabadão, né? E olha só, quem tá correndo pro rumo dos cogumelos. Eu tô falando, cara, sempre coloca ali, porque eles sempre vão correr na direção desses cogumelos. Vai por mim. Aí, eu faço esse posicionamento, né, com o time, ó. Sempre fico atrás, de boa, né? Não avanço muito, fico pokeando ali quem tiver no meu alcance. Por quê? Porque evita de virem até mim, e eu passo mais tempo pokeando, né, no meio da teamfight. É melhor. Acabou que o Caim deu um quadra-kill, e os caras deram a surrender, velho. Aí, eu fiquei naquela, velho. Não sei, não. Esses caras, não sei se eles têm maestria 7, não. Deve ser outro critério aí, né? Então, foi uma vitória. Ganhamos 224 pontos, né, do campeão. E subimos aí de elo. E de combatente, eu saí pra comandante, velho. Comandante 5, é? Comandante 4. Comandante 4. Aí, eu não sei, não, né, o que significa. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma gameplay que vocês não gostam. Ninguém gosta do timozinho, velho, cara. Bichinho aí, faz nada pra ninguém. Só um ratinho. Mas, tá aí a gameplay. Espero que tenham gostado. Deixa o like. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, valeu, falou.